Música Hoje o programa Forma está aqui no Stream Palace, onde acontece a formatura do curso de oratória da Oficina Literária Puntel. E para sua surpresa, hoje eu, Ludmilla, sou a apresentadora, porque eu tenho a grande honra de dizer que o apresentador deste programa foi escolhido o paraninfo dessa turma de oratória, com quem agora trocaremos algumas palavras. Fabinho, parabéns primeiramente por ter aceito esse convite de ser o paraninfo da turma de oratória e gostaria de perguntar a você como é e como você se sente como o paraninfo dessa turma. Lud, como o Lud eu chamo porque é professor amiga, após os três anos que eu fiz o curso, o Lelis, o Puntel, a Sônia, Ludmilla viraram grandes amigos. Eu me sinto muito honrado em ter sido escolhido para representar essa turma, ser o paraninfo, ser o padrinho dessa turma, como eu falei em meu discurso essa noite, o pessoal está vendo as imagens. Eu fiz o curso de oratória da oficina literária Puntel e hoje ter sido escolhido para representar essa turma é muito bom, Lud, é uma emoção muito grande, parabéns a todos os formandos, também maravilhosos, um discurso melhor que o outro e como eu falo, a oficina literária Puntel realmente muda a pessoa. Que bom, Fabinho, eu também te parabenizo por esse momento e agora passo o microfone para você. Obrigado, Lud, parabéns, maravilhosa, oficina literária Puntel a cada dia, com novos talentos no mercado Puntel, Puntel hoje, noite especial, obrigado por ter sido escolhido para representar essa turma na noite de hoje, do primeiro semestre de 2009, hoje a gente está aqui no Steam, essa noite maravilhosa. Exato, e Fabinho, é muito gostoso saber que você atendeu prontamente ao nosso convite, nós temos essa tradição na oficina, no curso comunicare, de sempre chamar para Paraninfo ou Paraninfa, alguém que já passou o curso, porque sabe a dinâmica, sabe como é que as coisas acontecem, como é que as aulas são desenvolvidas, dentro desse espírito de resgatar a autoestima do aluno, daquele que está ali, do aluno, da aluna, para que ele se solte, para que ela entenda que é possível sim falar a sua verdade, olhar para o público à frente, porque as técnicas de oratória, elas justamente vêm ao encontro da necessidade de nos soltarmos de saber trabalhar o branco, o branco vem, o branco acontece, ele está aqui agora, perto de mim, mas é importante que a gente saiba dominá-lo e fazer dele não um inimigo, mas sim um amigo, para que nós possamos olhar para o público à nossa frente e desenvolver o recado que nós temos para dar. Após as 12 aulas, realmente a gente perde o medo de falar, porque todo mundo tem medo de falar em público ou falar para uma câmera, então após as 12 aulas você realmente fala, nossa, consigo fazer isso, e antes, na primeira aula você fala, será que eu vou conseguir? E na primeira aula você joga o ridículo no lixo realmente. Exato, você viu ali quase 50 despedidas e todas elas confiantes, seguras, determinadas, sem titubear, sem dar aquele branco, negociando com ele quando apareceu, e é isso que é o curso, é sempre fazer com que o aluno tenha essa confiança, essa determinação e saber que todos nós seres humanos temos o direito e o dever de abrir a nossa voz, de fazer com que nós sejamos ouvidos. Ponteo, parabéns, mais uma formatura, por isso que eu sempre indico à Oficina Literal Ponteo, todos os meus entrevistados, arquitetos, decoradores, entrevistas, façam o curso, eu fiz, garanto que você realmente faz diferença. Muito obrigado, muito obrigado. Lélis, hoje formatura da turma do primeiro semestre de 2009, lógico, o pessoal em casa está curioso, saber a data da próxima turma do segundo semestre de agora de 2009, todo mundo, lógico, vai fazer o curso da Oficina Literal Ponteo de Comunicação Comunicare. Bacana, Fabinho. A próxima turma começa em agosto, nós teremos aulas de apresentação gratuitas nos dias 12, 13, 15, 17 e 18, e para participar é muito simples, basta você entrar em contato através do telefone 3623-6199 ou através do nosso site, que é o www.ponteo.com.br, fazer uma reserva, né, porque as turmas vão se esgotando com o passar do tempo, e aí você participa da aula, vê se o que nós temos a oferecer vem ao encontro das suas necessidades, e a partir daí você já está apto a participar de mais uma festa de formatura como essa que nós tivemos nessa noite. Isso aí, pessoal, as aulas gratuitas de apresentação do curso estão na tela, aproveite, agora segundo semestre de 2009, faça o curso de oratória da Oficina Literal Ponteo, faça diferença na sua vida, para falar melhor, ter segurança, como eu fiz há três anos atrás, hoje, muito obrigado mais uma vez em ter sido escolhido para representar essa turma, Lélis. Imagina, Fabinho, parabéns a você, nós vimos aí o seu desenvolvimento, eu acho que, primeiro nós lá na sala de aula, e depois Ribeirão Preto inteiro, através do seu programa de televisão, você está de parabéns, foi mais do que merecido, parabéns para você. Obrigado, eu agradeço, Lélis, Ponteo, Ludmila, Sônia, mais uma vez, pessoal, Oficina Literal Ponteo, curso Comunicare, agora segundo semestre de 2009, www.ponteo.com.br, e as datas também estão na tela, o endereço da Oficina Literal Ponteo, entre em contato, participe das aulas gratuitas. É isso aí, obrigado, Lélis, parabéns. Eu que agradeço, Fabinho, boa noite, obrigado. Vamos para a festa.